Trocaria o namorado de vocês por 10 milhões de reais? Sim, com toda certeza. Por quê? Vale mais que amor? Depende do amor, mas um namorado, trocaria. Você também? Sim. Por quê? Um relacionamento bem mais fácil de achar do que conseguir 10 milhões de reais. Vocês acham que os seus namorados trocariam vocês pelo dinheiro? Óbvio! Sério? Sim. Por 10 milhões de reais você deixaria sua namorada? Não. Por quê? Ah, porque dinheiro não compra tudo, né? Às vezes você tem grana e não tem nada. Então você acha que o amor vale mais que 10 milhões de reais? Ah, vale mais que dinheiro. Qualquer valor do mundo? Ah, acho que sim. Você não precisa ser bilionário pra ser feliz, pô. Tem gente rica que não tem nada. Por 10 milhões de reais você deixaria o seu namorado? Deixaria, aham. Certeza? Eu não faço por dinheiro. Faz qualquer coisa por dinheiro? Qualquer coisa? Aí sim. Você acha que o dinheiro vale mais que o amor? Não, mas eu deixaria. Você acha que ele deixaria você por dinheiro? Acho que sim. Por 10 milhões de reais você deixaria sua namorada? Não. Por quê? Cara, o amor não tem preço. É isso. Não tem preço nenhum. Daria sua vida por ela? Daria. Você acha que ela daria a vida dela por você? Sim. Rapaziada, pra mim os vídeos desse brother aí, Eric Matos, são fantásticos, meu irmão. Porque eles retratam e mostram como realmente pensam algumas digníssimas, né, meu querido? Apenas algumas. Então parabéns aí a esse brother que tem feito ótimos vídeos. E já vou deixar um aviso aqui, rapaziada. Ó, os namorados dessas digníssimas aí, é melhor vocês abrirem o olho, meu irmão. Já fica ligado. E o que eu tô achando curioso é o seguinte. Tem muita gente ali reclamando nos comentários. Ai, mas não está certo isso. Brother, quer dizer então que agora a culpa das respostas que algumas digníssimas ali deram, né, a culpa das respostas é da página e não das pessoas ali que deram a resposta. Você tá de brincadeira, né, meu irmão? A parada é a seguinte. Às vezes a realidade, ela é difícil de digerir. Ela é difícil de engolir. E esse vídeo apenas mostra a realidade, meu irmão, nua e crua de algumas digníssimas. Apenas algumas. Esse vídeo, ele mostra o quanto algumas digníssimas, né, só escolhem um homem com base apenas no que ele tem a oferecer de grana. E que, assim, alguns homens escolhem por amor. São caras mais emocionados. São verdadeiros bentinhos, né, rapaziada? Agora, sem generalizar, rapaziada, algumas digníssimas são de fato assim. Vocês estão vendo aí, são elas mesmas que estão falando. Ou seja, a gente vê algumas digníssimas que a atitude delas no que toca relacionamento é o seguinte. Elas querem tudo, mas não oferecem nada em troca além da... Vocês sabem, né? Agora, o resumo desse vídeo é o seguinte, rapaziada. Nós homens, né, nós somos descartáveis aí aos olhos de algumas digníssimas. Porém, também temos um lado positivo. São homens ali, sendo homens, que estão ali, meu irmão, mostrando a honra deles. Que não trocariam a digníssima deles por nada, nem por dinheiro, nem por nada. Esse vídeo, na verdade, só deixa claro uma coisa. Que algumas digníssimas têm preço, mas, na verdade, não têm valor algum. Porque é isso, rapaziada. Essa é a realidade, mais uma vez, de algumas digníssimas. Elas querem o mundo, mas só têm a pra oferecer. E é por isso que eu falo pra vocês que homem não pode ser emocionado. Homem não pode ser inocente demais. Homem tem que ser sagaz. Você que quer se relacionar com uma digníssima, você tem que saber identificar a digníssima certa pra você se relacionar. Pra você não acabar entrando num relacionamento com uma oportunista. e depois ser feito de trouxa. E o melhor jeito de você se tornar esse homem sagaz é acessando o meu ebook, que o link tá aparecendo aqui no vídeo.